Estou chorando, sim, zumira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Estou chorando, sim, zumira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Estou chorando, sim, zumira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Estou chorando, sim, zumira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido, vocês brancos não tem coração Serena, você também é branca Estou chorando, sim, Zumira, mas não é de tristeza, não Meu orgulho foi ferido, vocês brancos não tem coração Serena, você também é branca Estou chorando, sim, Zumira, mas não é de tristeza, não Meu orgulho foi ferido, vocês brancos não tem coração Serena, você também é branca Estou chorando, sim, Zumira, mas não é de tristeza, não Meu orgulho foi ferido, vocês brancos não tem coração Serena, você também é branca Estou chorando sim, Zumira, mas não é de tristeza, não Meu orgulho foi ferido, vocês brancos não têm coração Serena, você também é branca